Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos começar uma série de tutoriais sobre o Moodle, que é uma plataforma incrível de gestão de aprendizagem. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor do Moodle, basta vocês virem aqui e digitar o endereço moodle.org. Ela abrirá para vocês e vocês poderão conhecer um pouquinho mais sobre ele. Mas afinal, o que é Moodle? Moodle é uma sigla para Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, que em português significa nada mais do que Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objetos. Então, o Moodle foi criado em 2002 e é uma plataforma de ensino à distância, EAD, que facilita a criação de cursos online. Então, desde 2002 até hoje, estamos já em 2024, são 22 anos de aprimoramento desse sistema, que já é usado por centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Bom, vocês devem estar se perguntando para que serve o Moodle? Bem, o Moodle é utilizado amplamente em instituições educacionais, empresas multinacionais, empresas de menores portes e outras organizações para criar, gerenciar e oferecer cursos online. Como vocês podem ver aqui, ele é usado no mundo inteiro. Já foram criados mais de 2.3 bilhões de cursos em diversos idiomas. Há uma estimativa de ter mais de 167 mil cursos no mundo inteiro criados a partir do código Moodle. Com o Moodle, os professores e os instrutores podem criar aulas interativas, atividades, fóruns de discussão, testes e muito mais. Além disso, ele permite que você, no caso, o professor, ou até mesmo um instrutor, acompanhe o progresso dos alunos e crie relatórios de desempenho para cada um deles. O Moodle nada mais é do que um LMS, que significa Learning Management System. que em português significa Sistema de Gestão de Aprendizagem. O LMS é uma plataforma online que permite a criação, distribuição e gerenciamento de atividades de aprendizagem. Esse sistema ajuda na organização de conteúdos, monitoramento do progresso dos alunos e na comunicação entre instrutores e alunos. Pesquisando por LMS aqui na Wikipedia, nós podemos obter mais informações, tá? E também vir aqui que um dos recursos mais importantes de um LMS é a criação de cursos síncronos e assíncronos. Ambos os cursos dão suporte ao processo de aprendizagem, permitindo assim a planificação, a implementação e a avaliação. As principais características de um LMS são a redução de custos de formação, ou seja, de treinamento, disponibilidade a qualquer hora e local, você pode fazer de casa, trabalho, pode fazer no seu transporte, pode fazer num dispositivo móvel, um laptop, em qualquer lugar. O LMS também aumenta a competência dos empregados, diminui custos com o pessoal e gera as ferramentas de aprendizagem em conjunto com as metas dos recursos humanos. Hoje em dia, temos diversos tipos de LMS no mercado, cada um com suas próprias características e funcionalidades. Podemos dividi-los em três categorias principais. Elas são os LMS proprietários, que são desenvolvidos por empresas e requerem a compra de uma licença para que você possa usá-los. por exemplo, o Blackboard e o Canvas. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre eles. Uma outra categoria são os LMS de código aberto. Eles são gratuitos e, portanto, permite que vocês os personalizem conforme as necessidades de cada um. Exemplos, o Moodle e o Camilo. Também temos LMS na nuvem. São hospedagens na nuvem e, geralmente, são oferecidos como serviço. O maior exemplo desse tipo de LMS é o Google Classroom, seguido do Talent LMS. Bem, vamos falar agora dos LMS de código aberto. Bom, como já falamos também, o Moodle é o mais popular deles todos. Além do Moodle, temos também o Camilo. Vocês podem ver aqui na tela, digitando camilo.org barra en ou, se você quiser depois trocar para outro idioma, você seleciona aqui. No momento temos espanhol, francês, italiano e holandês. Qual é a diferença básica entre o Moodle e o Camilo? Bem, na verdade, não há grandes diferenças, só que o Moodle tem uma comunidade de desenvolvedores e usuários muito extensa, tornando ele o mais popular de todos. Então, se vocês voltam aqui na tela do Moodle, você vê que existem plugins para atividades, para blocos, temas e muito mais. Essas atividades, esses plugins, eles não só são atualizados a cada momento, como novos são criados também. já o Camilo, ele oferece menos opções de personalização, digamos assim. Sem falar também que a interface do Moodle é bem mais intuitiva. Eu diria que a grande vantagem do Camilo, na verdade, é só mais a sua simplicidade de configuração. Nós falamos também sobre LMS proprietários. Um deles é o Canvas, que nós podemos acessar no endereço instructor.com barra Canvas. Você pode ver aqui que eles se autodominam o número 1 do mundo. Mas qual seria então a diferença do Moodle para o Canvas? O Canvas ele é basicamente mais popular nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos muitas pessoas usam o EAD, então o número de usuários é proporcional. Por isso que eles se consideram o maior do mundo. O Canvas ele é pago, mas mesmo sendo pago e não é barato, tem um custo um pouco elevado, ele oferece uma experiência de usuário muito boa e tem integrações robustas para cada solução. Já o Moodle ele é mais flexível, tanto em termos de personalização, no caso do tema, você pode colocar o logo da sua empresa, o logo da sua escola, modificar as cores, modificar a aparência do seu curso e obviamente o custo de licenciamento é zero, o mundo é totalmente gratuito. Outro LMS proprietário muito famoso, muito conhecido é o Blackboard, que agora ele pertence à Anthology. Pouco tempo atrás eles foram adquiridos pela essa empresa Anthology. Eles se autodominam o mais moderno e inovativo LMS do mercado no momento. Qual seria então a diferença do Blackboard para o Moodle? É basicamente a mesma do Canvas para o Moodle. O Blackboard ele é pago e por ser pago ele oferece uma gama completa meta de funcionalidades mas ele é caro ele não é barato a licença pode custar milhares de dólares para você. Então eu diria que a única desvantagem podemos dizer assim desvantagem do Moodle em relação aos LMS de produtos tipo o Blackboard o próprio Canvas é a manutenção porque é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento técnico para fazer a instalação a manutenção periódica que envolve atualização do próprio código do Moodle atualização dos plugins e por aí vai. Como vocês viram cada LMS tem seus próprios pontos fortes e fracos. a escolha entre qual usar depende da sua necessidade ou da necessidade da sua empresa ou escola não só a necessidade mas também o orçamento e a preferência por funcionalidades específicas. Então é isso gente vocês gostaram? Vocês acabaram de aprender um pouco mais sobre o Moodle e o mundo dos LMS. Nos próximos vídeos vamos explorar melhor de como utilizar o Moodle passo a passo desde a criação de cursos até a gestão dos alunos. Ok? Então vejo vocês num próximo vídeo. Até logo! Tchau! 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 Tchau!